Música 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 É o solinho descarado Pra fazer tu rebolar e a poeira Vai pra seguir, deixa o friseiro estragar Solinho envolvente pra tocar No paletão, já tem um monte de novia Batendo a bobocha Bora Zé Jovens Vai, 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 já tá show A banda vai queimada do meu Piauí Vambora Música E quando o Chico não quiser Ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? E teu parê tá patento E quando o Chico não quiser Ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? E teu parê tá patento É o solinho descarado Pra fazer tu rebolar e a poeira Vai pra seguir, deixa o friseiro estragar Já tem um monte de novia Batendo o bobocha Bora Raquel, bora Raquel Vai Música E quando o Chico não quiser Ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? E teu parê tá patento E quando o Chico não quiser Ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? E teu parê tá patento É o sol, é no descarado Pra fazer o rebolar e a comida Vai pra seguir, deixa o friseiro estragar Solinho e a vinte pra tocar No paletão Eu tenho um monte de novinha Batendo o bobo no chão Vai pra fora, não vai pra queira Vou te ir, irmão Deixa pra chão Música 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 O que eu tenho é o meu amor, o meu lindo é o meu coração O que eu tenho é o meu amor, não me quero em te dar Ela tá me querendo, mas seu pai não quer me despeciona E seu sobrinho já conhecei tudo em mim É minha bateria e aí eu não abro Toda bem apaixonada por cantar do papelão Oh, 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 oh Mas eu tenho que cantar no sapo e no meu coração Oh, 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 oh Mas eu tenho que cantar no sapo e no meu coração Oh, 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 oh Eu morri mais a vida, mas eu tenho que cantar no sapo e no meu coração Segura!